Aí meus amigos da Subcanal, meus amigos de toda a região, eu quero falar com vocês que agradecer a prefeitura, agradecer a secretaria de obra que veio aqui pra cima do presídio e fez a limpeza aqui, porque aqui realmente não é lugar de lixo, né gente? Não é lugar de fazer lixão, porque é mata, é meio ambiente que tá presente no local. Não pode fazer esse negócio, jogar lixo aqui num local desse. Então eu quero apresentar pra vocês, agradecer a secretaria de meio ambiente, agradecer a prefeitura por ter feito o trabalho aqui, porque o meio ambiente é o primeiro lugar em todo o Brasil hoje, gente. Eu vou mostrar pra vocês que a área ficou tudo limpinha e agradecer a prefeitura por ter feito essa obra maravilhosa aqui. Vou mostrar pra vocês aqui a local, não tem nenhum lixo, gente. Limpou tudo, a mata limpou tudo. Olha pra vocês verem. Ficou muito chique aqui e que continue assim, gente, né? Não deixa o meio ambiente acabar no Brasil e nem em Caratinga, não, gente. Vamos proteger mata, vamos proteger a fauna, vamos proteger os animais, os jacu, os barbados, que tem muito aqui, macaco aqui, vamos proteger. Olha pra vocês verem. Limpou tudo aqui, ficou muito bonito, a máquina passou aqui. Olha, tudo limpinho aqui, tá? O novo vídeo, desta vez de agradecimento, foi gravado nesta última terça-feira pelo morador Carlos Brum. Conforme mostrado na segunda-feira, dia 27, o morador fez um alerta para o descarte irregular de lixo e entulhos na estrada de acesso ao distrito de Santa Luzia, em Caratinga. Não pode acontecer isso não, gente. Tem que ter, 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 tem que ter direito daqui para proibir esse lixão aqui, porque tem coati, tem, tem muita fauna aqui, o jacu, tudo revirando isso aqui. Olha pra vocês verem, eu vou mostrar o lixão pra vocês verem. Olha aí, beirando a estrada, a enxorrada vem, bate, bate, leva tudo beirando a, beirando, pro presídio de novo lá pra baixo, lá e desce a estrada abaixo. A situação foi encaminhada pela equipe de jornalismo do Supercanal à Prefeitura de Caratinga na segunda-feira à tarde. Uma equipe foi enviada ao local posteriormente e realizou a limpeza. A Prefeitura informou ainda que essa situação é recorrente no local e que trabalha para identificar os responsáveis, contando com o apoio da comunidade para isso. A Prefeitura informou ainda que essa situação é recorrente no local,